Eu lembro aquela ex, daquela vez Tomo esqueceria tudo que ela me fez Mas sou cheio de amor, meu coração Tá solitário e não aguento solidão E pra curar Só existe ela que me completa Vou me declarar Vamos viver aquele sonho, meu amor Não quero estar só, 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 só Sozinho, sinto falta do seu, 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 seu Carinho, não quero estar só, 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 só Sozinho, sinto falta do seu, 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 seu Carinho Eu lembro aquela ex, daquela vez Tomo esqueceria tudo que ela me fez Mas sou cheio de amor, meu coração Não tô solitário e não aguento solidão E pra curar E pra curar Só existe ela que me completa Vou me declarar Vamos viver aquele sonho, meu amor Não quero estar só, 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 só Sozinho, sinto falta do seu, 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 seu Carinho Não quero estar só, 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 só E pra curar E pra curar E pra curar E pra curar